E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos, Oniganga! Há dois dias postei um vídeo aqui no canal falando sobre a possível chegada da nona geração de Pokémon ainda em 2022. É, eu sei, muita gente acha que tá muito cedo, mas a verdade é que não tá. Como eu expliquei naquele vídeo, no final desse ano completaremos 3 anos do lançamento de Sword and Shield. E adivinha quanto tempo demorou pra que Sun and Moon fosse lançado depois de XY, ou que o próprio Sword and Shield fosse lançado depois de Sun and Moon? É isso mesmo, 3 anos. Então, por mais que alguns céticos achem que tudo isso é maluquice, a possibilidade da nona geração chegar ainda esse ano é bastante real. E hoje eu vou contar pra vocês quais são os rumores sobre essa nova região e em quais países do nosso mundo real ela seria inspirada. Tenho certeza que você quer assistir isso, então vê o vídeo até o final e se gostar não esquece do like e de se inscrever no canal. Só quem é inscrito e ativa o sininho de notificações não vai perder nenhuma novidade do mundo Pokémon. E em breve eu vou anunciar um sorteio de Pokémon Legends Arc. Se você quiser concorrer, já vai se inscrevendo. E claro, né? Se possível já deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos pra fortalecer a gente e continuar mantendo o canal crescendo. Mas agora sim, fantasmas! Sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Ok, eu preciso começar falando sobre algo que talvez vocês não estejam tão familiarizados. Quem acompanha Pokémon mais de perto com certeza já ouviu algo sobre isso. Mas é muito comum que a Pokémon Company e a Game Freak coloquem dentro de jogos pistas sobre os próximos jogos. Eu sei, não parece fazer nenhum sentido, mas a gente chama isso de easter egg. E isso aconteceu nas últimas gerações, portanto, bora começar o vídeo falando sobre essas provas e teorias que apontam pra que uma geração previu o que ia acontecer na seguinte. Por exemplo, nos jogos da sexta geração, Pokémon X e Pokémon Y, na cidade de Anistar, a gente tinha um relógio de sol. Nessa mesma cidade, uma NPC mencionava que relógios de lua também existiam. E bom, como você já deve estar imaginando... Exatamente, a geração seguinte foi justamente Sun and Moon ou Sol e Lua. Caso você não se lembre, esse relógio de sol localizado no norte da cidade de Anistar era muito utilizado no pós-game. Ele fazia uma atualização no seu Mega Ring e ainda permitia o jogador encontrar novas Mega Stones escondidas pela região de Carlos. Bons tempos, quando a Mega Evolução ainda existia. Saudade, né? Ainda falando sobre a conexão entre a sexta e a sétima gerações, temos o Strange Souvenir. Quem aí nunca ouviu falar sobre esse misterioso item que a gente conheceu na sexta geração? A sua descrição em Carlos dizia que ele retratava algum Pokémon venerado como protetor, mas de alguma região muito distante de Carlos. Tem nada a ver com a gente aqui, não. Inclusive, um NPC também, Pokémon X e Y, falava justamente que o Strange Souvenir não era de Carlos, mas também não era de Kanto, Jotô, Rô, Ensinô ou Nova, ou seja, todas as seis primeiras gerações. E naquela época a gente só conhecia essas seis regiões mesmo. Então, de onde diabos seria o Strange Souvenir? A resposta é da região seguinte, a sétima, Alola. O item retornou à franquia justamente Sun Moon e a sua descrição nesse jogo falava que o ornamento retratava um misterioso Pokémon venerado como uma deidade guardiã há muito tempo na região de Alola. Mistério resolvido e assim XY previu Sun Moon. Ok, mas de alguma forma Sun Moon previu o Sword and Shield? Talvez vocês não estejam se lembrando de um detalhe, mas sim, isso aconteceu. Se liga só nesse pôster que ficava preso numa das paredes do escritório da Game Freak em Ria Ria City, localizado, claro, na região de Alola. É isso mesmo, já em Sun Moon a gente tinha um Toxtricity. Na verdade, não apenas um Toxtricity, como um giganta Max Toxtricity. E a gente nem se deu conta. Ué, calma aí, mas o Toxtricity e a mecânica de giganta Max não foi descoberta só na geração seguinte, a oitava, em Sword and Shield? Exatamente, fantasma, mas é isso que eu tô tentando dizer pra vocês. Os jogos de Pokémon tem easter eggs que preveem justamente os jogos seguintes. Então, será que de alguma forma Sword and Shield já nos deu pistas sobre a nona geração? É possível que sim, e já já a gente vai falar sobre isso, mas antes eu preciso falar sobre uma outra teoria, a dos míticos. Você sabia que muita gente acredita que os Pokémon míticos também dão pistas sobre a geração seguinte? Essa é uma teoria bastante profunda, e se vocês quiserem um vídeo falando só sobre isso, eu posso produzir aqui pro canal. Hoje a gente pode olhar apenas pra alguns exemplos. Por exemplo, Keldel. Keldel é um Pokémon mítico de Unova, mas ele tem claramente uma inspiração francesa nos mosqueteiros. Como vocês sabem, Unova é a quinta geração, e qual é a sexta? Exatamente, a região de Kalos, que claramente foi baseada na França. Ou então, o que dizer do Volcanion, um dos míticos de Kalos? Segundo a teoria dos míticos, ele prevê a região de Alola. Alola é baseado no Havaí, onde temos um vulcão, e assim, Volcanion junta as peças. Mas o mais incrível de tudo pra mim é Magirna, e potencialmente Meltan e Melmetal. Todos eles Pokémon míticos da sétima geração. Todo lance de mecanismos e tecnologia que envolvem esses Pokémon seria diretamente uma referência à região britânica de Galar. E caso você não saiba, ela foi inspirada no Reino Unido, pioneiro na Revolução Industrial. Bom, agora vocês meio que já entendem por que tanta gente acredita que uma geração ou um jogo prevê justamente o jogo seguinte de Pokémon, né? Principalmente focado na saga Core. Agora sim, vamos começar falando sobre algumas possibilidades de países que serviriam como inspiração pra nona região. E pra isso, utilizaremos alguns dos tweets do Eclipse, que pra quem acompanha o canal já tá careca de saber quem é. Mas é um personagem bastante influente dentro da comunidade Pokémon, por reportar muitos rumores e vazamentos da franquia. Vamos começar por esse tweet aqui de 28 de agosto do ano passado. Aqui ele foca não em Sword and Shield, mas sim em Brilliant Diamond e Shining Pearl. Em um dos prédios ele encontra esse quadro aí, que segundo o Eclipse tem duas possibilidades. A primeira, ser uma figura que lembra Veneza, na Itália. E coincidentemente, o próprio Eclipse é italiano. Aparentemente, esse quadro em Brilliant Diamond e Shining Pearl tem ali uma espécie de balsa. E Veneza é muito conhecido justamente pelos rios e canais que podem ser atravessados pelos turistas, utilizando justamente essas balsas. A outra possibilidade é que esse quadro no jogo faria referência ao quadro do nosso mundo real pintado por Van Gogh. Noite Estrelada sobre Ródano. E caso você não saiba, Ródano é um rio que existe de verdade e que cruza países como França e Suíça. Só que França já tem uma região, né? Carlos, falamos anteriormente. Então, quem sabe uma nona geração inspirada na Suíça? Sei lá, eu acho que eu gosto mais da ideia de uma região italiana. Mas essas não são as únicas possibilidades, não. Vamos pra próxima que eu considero a mais poderosa. Uma região Pokémon indiana. No início de dezembro de 2021, o próprio Eclipse tuitou essa imagem aqui. Caso você não saiba, esse é o Monte Keyless. A morada de Shiva na região do Tibete. A região mais alta do mundo. Também conhecida como Teto do Mundo. O Monte Keyless fica oficialmente em território chinês. Mas tenta muito a sua independência. Então, uma outra vertente dessa teoria aponta a possibilidade de uma região Pokémon chinesa. Mas, como eu disse, esse monte é a morada de Shiva. Shiva é um dos deuses supremos do hinduísmo. Principal religião indiana. Shiva é conhecido também como o destruidor e regenerador da energia vital. Significa o benéfico. Aquele que faz o bem. Shiva também é considerado o criador do Yoga. Devido ao seu poder de gerar transformações físicas e emocionais em quem pratica a atividade. E ainda de acordo com a doutrina hindu, o deus Shiva pertence a uma trindade chamada de Trimurte. Formada por ele, Brahma, o deus da criação. E Vishnu, o deus da preservação. Ok, Li. Mas não tem nenhuma referência indiana ou chinesa em Brilliant Diamond, Shine Pearl ou até mesmo em Sword and Shield? Calma, fantasma. Estamos chegando lá. Em Galar conhecemos um novo Pokémon chamado Kouperadja. Que é claramente inspirado em um elefante. E na sua Pokédex é dito que Kouperadja chegou até Galar vindo de uma distante região há muito tempo atrás. Mas qual que é essa região, hein? Bom, a resposta dessa pergunta a gente ainda não sabe. Mas o que eu sei é que na Índia, elefantes são sagrados. Isso porque uma das mais famosas deidades locais, Ganesha, além de ter corpo de humano, tem cabeça de elefante. Por isso, Ganesha se tornou o deus que rompe obstáculos e adversidades. Um símbolo de boa sorte e fortuna. Então será que Kouperadja seria um Pokémon original dessa misteriosa região que seria a nona geração da franquia, inspirada, quem sabe, na Índia? Outra pista de que isso pode ser verdade vem novamente da teoria dos Pokémon míticos. O mítico da oitava geração é Zarude, que como vocês sabem, é um Pokémon original de uma floresta tropical. E claro, tem várias florestas tropicais no nosso mundo, mas a Índia é um dos locais mais conhecidos por ter justamente esse tipo de vegetação. Isso sem falar nas faixas do braço do Zarude, formados por cipó. Esse tipo de ornamento é muito tradicional da cultura indiana. Mas como eu disse, florestas tropicais existem pelo mundo todo. Alguns levantaram a possibilidade de termos uma nona geração baseada no Equador. E outros chegaram a falar justamente do Brasil. Afinal, é aqui que fica a maior parte da floresta amazônica. Pistas de que uma região brasileira estaria por chegar em Pokémon já nos foram dadas. Mas a questão é, você acredita nisso? Por exemplo, na época das expansões de Sword and Shield, All of Armor e Crown Tundra, a gente tinha claramente as cores verde e amarelo como as principais dessas expansões. Amarelo pra All of Armor e verde pra Crown Tundra. Isso sem falar naquela estranha dancinha que o Calyrex fazia chamada de Freezing Tone Snow Samba. Mas por que a Game Freak lançaria uma região Pokémon brasileira se sequer eles conseguem traduzir pra português os seus jogos? Tá aí um grande mistério. Mas enfim, fantasmas, esse é um tema que com certeza eu vou voltar a abordar num futuro próximo aqui no canal. Assim que tivermos mais pistas, teorias, rumores e quem sabe vazamentos da nona geração. Por hora é isso, se você tiver mais informações sobre qual país servirá de inspiração pra nona geração de Pokémon, comenta aí embaixo, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, deixa um like no vídeo, compartilha com os amigos. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por Tudo Fantasma, pela força e sempre, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho